Pode começar então? Pode. Meu Deus, mano, calma, calma, calma. Que skin é essa, Bryne? Esqueci a culpa de minha conta. Mano, essa skin é muito feia, cara. Meu Deus, mas bom. Eu não sei se vocês perceberam algo diferente. Hoje eu tô com a skin do nosso Mauazinho, assim. Eu tô com a skin do nosso Baianinho de Mauá, porque eu hackei a conta desse otário. Sim, mano, a conta desse otário agora me pertence. E eu não tô nem aí, mano. Tipo, eu não é uma conta muito feia, porque primeiro começa com essa skin calvo tipo A, tá ligado? Olha aqui, ó. Faz um A aqui na cabeça dele de calvície, velho. E se você ativar o hacke da observação, ele fica careca, mano. Esse cabelo é muito feio, mano. Ele é feio por inteiro, tá ligado? E segundo, eu entrei aqui na conta dele porque ele pediu pra eu upar a conta dele, mas eu não vou upar a conta dele. Ele queria, sei lá, ele queria que eu pegasse dinheiro pra ele. Mas aí eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Primeiramente, o Lost me perguntou e falou, Crazy, como faz pra despertar uma fruta? E eu falei, não vou falar, porque, pô, tá no terceiro mundo e não sabe despertar a fruta. E olha isso daqui. Beleza, ele tem fruta despertada. Aí eu vou te perguntar como tem fruta despertada. Aí hoje eu perguntei pro Lost. Lost, como desperta uma fruta? Ele, ah, falando com carinha lá. É, o que carinha? Ele é aquele lá mesmo. Eu falei, ah, tá, beleza. Então, primeiramente, que o Lost não sabe despertar fruta e tem uma fruta despertada. E, seguramente, que eu tô com a fruta desse otário. Não, com a fruta não, né? Mas que eu tô com a conta desse otário. E eu acho que eu vou fazer um sorteio, mano. Sim, na aba comunidade aí, entra aí que eu vou sortear essa conta aqui. Meu Deus, mano. Vamos fazer um PVP entre a gente e quem ganhar ganhar essa conta? Se eu ganhar, eu vou fazer sorteio. Bora, bora. Ativa o PVP aí. Ah, vamos fazer assim, ó. Não vale passar dessa árvore aqui. Pode ser, ó. Desse galho aqui, ó. Se não fica muito chato, tem um PVP infinito. Então, bom. Todo mundo pronto? Tô pronto, mano. Vai, tô pronto também. Vai. Um, dois, três, valendo. Vai aí, mano. Caraca, velho. Tá. Cadê? Tá. Opa. Peguei o Bryne. Peguei o Bryne também. Pô, dois com o Prão é sacanagem, bicho. Já era o Bryne? Já era o Bryne. Já era o Bryne? Já era o Bryne. Sacanagem, bicho, dois com o Prão. Toma, Gabi. Beleza. Toma aqui, Gabi também. Gomei o hack. Ai. Miserável. Toma. Bera. Tá. Já achei. Ô, Bryne, não volta pra cá não. Você tá te confundindo. Tem o Henrique aqui? Quem é Henrique? Sei lá, mano. Tem o Henrique aqui, mano. Mano, errei o ataque da Multiland. Toma. Ai. Ups. Beleza. Nossa, eu tava confundindo com o Henrique, mano. Beleza. Calma. Eu tô pedindo você de vista, velho. Aí. Eu tô aqui. Tranquilo. Ai. Ah, usei sem querer esse do Z, mano. Despediciar todo o ataque. Caraca, mano. Eu quase peguei você no ataque aqui, velho. Beleza. Ah, esse ataque da Multiland é brabo. É difícil de acertar, mano. Ele é. Todos os ataques da Multiland eu acho bem difícil de acertar pra mudar a real. Beleza. Tá, aqui. É isso, mano. Toma. Ai. Ai, se pega. Ai. Calma. Mano. Ai. Acho que eu vou morrer agora. Toma. Calma. Vamos ver. Ui. Nossa, você tá pronto, Pio. Nossa. Eu mesmo, mano. Calma. A sorte que eu usei o Z errado agora. Cadê? Cadê você? Ah, eu confundi com o Henrique de novo. Caraca, Henrique maldito. Beleza. Tá. Ai, cara. Calma. Calma. Aí. Beleza. Calma aí. Aê, moleque. A conta do Lost é minha. Meu Deus, mano. Boa. Bom, já que a conta do Lost é minha, primeiramente, vamos soltar aqui uma Randalfrute. Beleza. Caraca, vai. Vamos lá. Espero que ele não tenha girado hoje, mano. Ô, meu Deus. Tudo bem. Eu vou ver com a fruta. Fruta das chamas. Cara, essa fruta é mó boa, né, mano? Eu sou mó fã do Ace, né? Muito boa, mano. Caraca, mano. Comi, velho. O Ace é muito zica. Aí, ó. Mas tá despeitado, pelo menos? Não, tá nada. Tem nem ataque. Mas é o Ace, cara. O Ace é muito zica. Melhor ainda, melhor ainda. Algumas vezes vai resultar os estados aqui, mano. Então, tem que ir lá no Castelo do Mar, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, velho. Bora, 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 bora. Me segue. Tá. Eu não lembro o que tem que falar, que eu nunca resetei os estados assim. Eu só resetei com Robux, mano. É... No NPC aqui do ladinho aqui, ó. Demorou. Nossa, você vê, né, mano? Eu só resetei com Robux, mano. Cara, que desigualdade, velho. Você não fez aqui, ó. Eu não vi, mano. Eu tá dando Robux na mente. Não, não. Com a do Lost, não. Calma. Aí. Vamos aqui resetar a conta do Lost. Pronto. Conversar. 2.500. Aí. Eu não sei nem como ele tinha tudo aquilo de fragmentos. Porque, pô. Ele tem 6.000. Tá. Vamos colocar... 2.300 em espada. Não, não. Também muita maldade. Vai. Vamos colocar... 1.500 na espada. Espada. Que ele vai ser um Balth Hunter agora, tá? 2.300 no soco. 2.300 na vida. E 799 na puta só. Beleza. Aí. Por isso, ele nem precisa colocar muito ponto, mano. A Mera é muito forte. É, mano. A Mera é muito forte. Agora, ele... Ele tem a Mini Ouro, mano. Então, esse cara aqui é o... Ele vai ser o melhor Balth Hunter, tá ligado? Ele vai ser o melhor espadachim do mundo. Vamos voltar lá pra Tartaruga? Bora, bora. Bora voltar pra Tartaruga. Bora lá. E aí? Vamos fazer um PvP agora? Bora. Ele não tem nem ataque. Pô, você só me ajuda só a pegar um ataque aqui, mano. Caraca, mano. Isso aqui não tem nem boss aqui pra derrotar, mano. Eu vou tentar derrotar esse bicho aqui só pra pegar aqui. Deixa esse bichinho daqui meado, Gabi, por favor. Beleza. Tá aqui do lado. Meu Deus, mano. Eu vou tentar pegar um ataque aqui. Mano, é que a Mera é muito boa, velho. A Mera é a melhor fruta do jogo, mano. Dois mil anos depois. Rapaziada, peguei três ataques pro Lost e nós vamos pro PvP. Eu não vou upar tudo, não, porque se miserável vai ter que upar, porque a Mera já é muito boa. Cadê você, Bryne? O Bryne não, né? É, o Bryne sumiu? Então vamos ver você. O Bryne sumiu, mano. Quem ganhar ganha com... Não, não, mentira. Eu vou ficar com conta como eu vou sortear, vai. Tá ativando o PvP. Toma aí. Vai, pode ir. Deixa eu ver se eu vou desativado. Só por desencargo. Tá, tá ativado. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Vamos, Gabi Slow. Vamos ver se agora com a Mera eu ganho. Então, né? Calma. Olha, Fim, isso aqui é pra quem... Dois cegos, mano. Mano, olha a Mera, mano. Melhor que o pro jogo. Nossa, velho. Pô, mas a Mera é boa, velho. Confia. Só agora eu vou tomar um pau, mano. Aí. Beleza. Fazer ataque errado, mano. Calma. Tadei. Caraca, agora eu tô... Não tô acertando nada. Beleza. Eu tô errando muito, mano. Eu tô muito ruim, velho. Nossa, ali. Ali isso, cox. Aí, acertei. Mano, eu tô tipo muito ruim, velho. Boa. Ali isso, mano. Eu tô muito ruim, eu tô errando tudo, velho. Eu também tô errando a maioria, velho. Entendeu? Ele de novo, mano. Meu Deus. Aí. Mano, se eu ganhar com a Mera, velho, vou falar que eu... Eu juro que eu vou perder, mano. Não vai, velho. É impossível você perder essa, mano. Toma. Aí, se eu ganhar, vai ser só no estilo de luto, mano. Tá, errei. O complicado é que eu não sei usar a Mote, mano. Eu tô pegando por causa da update. Ai. Tô ligado, mano. A Mote, eu acho muito difícil de se usar. Ah, você saiu bem na hora. Mas toma uma. Acho que ele ia pra arrancar o Haki. É. Complicado, mano. Calma. Calma. Ai. Ah, você saiu bem na hora. Calma. Vai crazy. Calma. Calma. Ai, mano. Eu errei, mano. Aê. Uitso. Boa. Nossa senhora. Você já regenerou tudo, mano. Calma. Calma. Olha você. Aí, tomou. Beleza. Ah, mano. Quase peguei, velho. Eu não sei usar a Mote, mano. Nossa, eu vou perder ainda, velho. Mano, eu não sei, velho. Sou muito no Bicamute, velho. Eu juro, eu tô dando uma atrasar herdada aqui pra jogar com essa conta aqui, mano. Boa. Mano, eu não sei acertar o Electric Cloud, velho. Eu só jogo com o Dragon Trail. Ai. Mano, é sério. O Electric eu acho muito fácil acertar. Opa. Ah, tá. Entendi porque eu não tô te dando dano. Por quê? Tô sem Haki ativado. Nossa, sério? Aham. Beleza, agora ativei. Boa, peguei um. Ae, agora você já foi firme aqui. Boa. Calma. Ah, quase. Calma, mano. Boa. Ai. Agora? Ah, você saiu bem na hora. Toma. Beleza. Eu perdi pelo ar, mano. Meu Deus. Toma. Nossa, tomou bem na cara agora. Mano, eu vou morrer. Tô falando sério, eu vou morrer. Cadê você? Caraca. Cadê você? Meu Deus. Eu vim pra lá do céu, mano. Acabou, tio. Nossa senhora. Tá, caí de uma forma muito errada. A tia chegando. Cara, não sei jogar com a tia, namorado. Eu desisto. Eu quero trocar essa fura com o mano. Não, calma. Espera o update. Liga logo o update, mano. Aí, toma. Beleza. Calma. Uh. Nossa, agora eu vacilei muito, mano. Cara. Beleza. Obrigado que eu sou mesmo aqui, mano. Ai. Lissa. Não sei acertar nada, velho. Nossa, tia, então. Nossa, Lissa. Mano, eu tô acertando com o estilo de luta, velho. Toma aí, vou tentar me concentrar mais. Isso que eu tô errando a maioria. Calma, você vai tomar agora. Ah, sério. Calma. Beleza. Nós dois. Beleza. 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 Cala, cala que me era boa, mano. Boa. Ai. Ai, pegou quase, mano. Beleza. Tá, agora arrebentou. Mano, tu já é comiado umas três vezes, mano. Ah, meu Deus. Caraca, mano. Sai bem na hora. Mano, eu tô sem aqui. Aí, voltou. Aí, acertei. Beleza. Oi, eu nem usei ainda a mini ouro dele, mano. Vou usar agora. E eu vou... Ih, mano. Peguei. Ai. Nossa, agora também muito. Nossa, mas quando acerto esse ataque, dá muito. Então, né? Ah, um. Bom, eu aprendi uma estratégia muito boa. Pronto. Ai. Agora. Toma. Meu Deus, mano. Eu não sei usar multivém. Na moral, tá... Eu ganhei. Esse PVP aqui. E, bom, galera. Sorteio dessa conta tá aí na aba comunidade. Sei lá. É isso. Tchau. 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 Obrigado.